Oh meu Deus, onde estão os vídeos da Fandab Beats? Será que ela morreu? Não, a gente não morreu pessoas, eu tô aqui com um novo vídeo pra responder as perguntas de vocês que vocês fizeram pra mim na página. Que inclusive eu gostei bastante das perguntas e eu vou responder todas, mentira não todas, desculpem, só selecionei algumas porque foram mais de 20. Então, só algumas pro vídeo não ficar tão grande, né? Vamos lá. Mas sério que isso aí não é uma Fandab, uma Fandab, o canal é Fandab, não, mas você tem que fazer vídeos de Fandab. Não, porque eu não quero. E o vídeo é especial, de 700 inscritos, então, valeu pessoas 700 inscritos. Primeira pergunta, cara, por que você demora tanto pra postar os vídeos? Olha, então, é o seguinte, primeiro, eu tenho que achar um vídeo bom, que vai agradar vocês. Segundo, eu tenho que editar tudo do zero, eu tiro todo o som, tenho que achar as pessoas pra fazer a dublagem e depois postar no canal. Então é difícil, mas eu não vou deixar de postar toda semana. Acompanho o canal toda semana que vai ter aí vídeo. Eu sempre costumo postar na quarta, porque é o dia que eu tô mais livre. Mas nos dias que não posto na quarta, ou provavelmente eu vou postar no sábado ou na sexta. Próxima pergunta, cara, como posso participar de um Fandab com vocês? Mano, é muito simples, você chama inbox na página. E pronto, pede lá, manda um áudio pra mim, e eu vou avaliar sua voz e vou ver com qual personagem você vai se encaixar em alguma dublagem. Simples assim, pessoas. Porra, pare de ter vergonha. Próxima pergunta, mas que porra é essa? O cara perguntou no vídeo do Leviossa. Então, cara, isso é uma Fandab, desculpa. É, próxima pergunta. Cara, você fala assim na vida real ou é só pra zoar? Não, cara, eu falo assim na vida real mesmo. Porque eu nasci bugado. Mentira, eu não nasci bugado não, eu sou lindo. Mas... Eu falo assim, porque eu me acostumei a falar assim. E pronto, é isso aí. Uau! Onde você mora, cara? Hum, interessante. Quer saber onde eu moro. Então, eu moro em São Paulo. Na capital de São Paulo mesmo. Não vou dizer onde, porque senão vai aparecer pessoas na minha casa e eu não quero isso. E... E isso, cara? É... Como eu tive a ideia de criar o canal? Então, eu estava lá de boa, deitado embaixo de uma árvore. E eu pensei assim. Pô, eu não tenho nada pra fazer. Então, vamos criar um canal de fandom. Porque vai ser interessante. O que acha, meu amigo? Eu perguntei pro meu amigo Guilherme. Aí, ele falou assim. Pô, cara, legal. Vamos fazer, então. E foi assim que surgiu a fandom. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. E semana que vem tem mais vídeo. Não deixe de acompanhar o canal. E compartilhe com seus amigos se você quiser continuar vendo vídeos aqui, né? E é isso, pessoas. Valeu mais uma vez pelos 700 inscritos. E... Tchau, seus puto! Boa!